Bom, então, no caso, ainda no mês passado, de outubro, no jogo contra o Bahia, o Pedro Lourenço deixou claro que o Ronaldo iria fazer um investimento bem mais alto para 2024 do que seria em 2023. Vou deixar aqui para vocês, em entrevista à rádio Itatiaia, créditos para o Planeta do Futebol, lá no Twitter, o Ronaldo já falou que vai fazer um investimento no Cruzeiro para o ano que vem, vai investir mais. Já temos conversado e ele vai reforçar bastante o time para 2024, disse então o Pedro Lourenço que é algo que, sem dúvidas, sempre quando o Pedro Lourenço fala alguma coisa, a tendência é que se materialize isso. Não só por conta de que ele é muito cruzeirense, mas além do mais, ele tem uma grana absurda e o melhor ainda, ele é dono do Cruzeiro também, tem 20% das ações do clube, tem se falado que pode inclusive ter uma venda de um percentual para o próprio Pedro Lourenço e esse valor seria investido em reforços. Quem sabe, poderia ser uma alternativa e eu sinceramente preferiria muito mais um percentual, por exemplo, se o Ronaldo for vender mais 15%, 18% ser para o Pedro do BH do que para um outro empresário, para um outro fundo, acho que ninguém mais mereceria um percentual do Cruzeiro do que o Pedro Lourenço que já ajudou demais o clube. Então, notícia bem interessante, eu gostei demais quando eu fiquei sabendo disso, mas era óbvio, o Cruzeiro ainda tinha que se manter na primeira divisão. Tanto que nessa época que surge essa notícia aqui, foi no mesmo período que o Cruzeiro tinha aquelas conversas e especulações de que o Fernando Gago ou o Gabriel Benito, um dos dois seriam técnicos do Cruzeiro, dificilmente fugiria disso para a próxima temporada e essa expectativa então de reforços, o que animou bastante a torcida, mas que demorou um pouco mais de 40 dias até o Cruzeiro assegurar finalmente a sua permanência na primeira divisão e que agora, sem dúvidas, fica mais viável de pensar em reforços. Com a lista de jogadores, lembrando que não é esses atletas que foram procurados, e sim que, na minha opinião, poderiam agregar bastante em algumas funções cruciais aqui para o Cruzeiro. Primeiro deles, o Matias Rojas, ele é um meio campista de 28 anos, atualmente no Corinthians, chegou sob muita expectativa, vindo do Racing, até mesmo o nome dele chegou a ser especulado no Cruzeiro, mas claramente era um nome fora por conta das questões financeiras. Se o Cruzeiro, ao invés de ter contratado o Matheus Pereira, tivesse investido o valor no Rojas, seria viável, porque o salário dele, incluindo o Luvas, porque ele estava em fim de contrato, é inferior ao que o Matheus Pereira ganha, de um milhão de reais. E assim, mas se o Cruzeiro já tem um jogador de meia, que é o Matheus Pereira, para que contratar outro? A grande questão é, o Paraguai, o Matias, ele pode jogar também de ponta esquerda ou meia, e o Matheus Pereira, sinceramente, eu prefiro muito mais ele como um ponta direita ali, no ataque do Cruzeiro, do que um meio campista central. Ele com um ponta indo para o meio, eu acho bem interessante. Se tivesse dois jogadores muito craques, igual é o Matias Brujas e o Matheus Pereira, seria uma boa opção. Pelo Corinthians, ele não tem conseguido se adaptar até aqui. Não acho que o Corinthians vai liberá-lo fácil, porque acho que vai insistir um pouco mais nele, mas é realmente um desempenho bem abaixo, 20 jogos e duas assistências, não marcou nenhum gol. Vale lembrar que o Matheus Pereira também não tinha marcado gol até essa última rodada, mas os jogos do Matheus Pereira têm sido muito melhores do que do Matias. Os números dele aqui, pelo Racing nessa temporada, no início, nos primeiros 5 meses do ano, 9 gols em 18 jogos, temporada passada pelo Racing também, 35 partidas, 7 gols e 5 assistências. Jogador revelado na base do Serro Portenho, já jogou também no Defesa e Justiça e no Lanús, lá do futebol argentino, é um bom atleta. Se o Corinthians, por exemplo, dá mais chances para ele, acabou o Campeonato Paulista e ele não vai muito bem, sinceramente, eu acho que é uma opção interessante, até porque já vimos vários jogadores que vão para o Corinthians, não se adaptam e acabam dando certo em outro clube, né? Então, acho que o Matias é, sim, um bom atleta, mas ainda não conseguiu essa adaptação. Seria um reforço aí um pouco mais complicado. Bom, mais um aqui, uma opção de zagueiro, é a respeito do Riccieli. Ele que é um zagueiro de 25 anos de idade, muito bom, lá do Famalicão do futebol português, tem jogado na Europa desde 2019, está indo então para o seu quarto ano consecutivo, jogando na equipe, sempre como titular. Zagueiro que tem contrato até o final de 2026, pelo que eu vi aqui, e um valor de mercado próximo dos 3 a 4 milhões de euros. Então, se fosse para o Cruzeiro contratá-lo, de 15 a 20 milhões, certamente um valor bem alto, né? Nessa temporada agora da Europa, 13 jogos, um gol, tem sido titular. Ano passado com 39 partidas e, anteriormente, ali, uma média de 28, 26, 30 jogos por temporada lá no futebol europeu. Ele é revelado na base do Resende do Rio de Janeiro e depois surge ali também no Mirasol, passou na base do clube, até sair, né, da equipe aqui no Brasil. Enfim, acho um jogador bem interessante. Esse aqui eu já sugeri algumas vezes, né, para o Cruzeiro, ainda mais que, mesmo com a chegada aí do Zé Ivaldo, mesmo com o Cruzeiro tendo, por exemplo, algumas outras opções, eu acho que é um ótimo atleta, acho que o Cruzeiro tem sim que buscar mais uma opção para a zaga, especificamente se for para jogar pelo lado direito. Eu acho que o Castan dá conta de seguir como titular. Apesar do Cruzeiro já ter, por exemplo, o Zé Ivaldo e o Castan, não sei se é a zaga que eu mais gostaria no mundo de continuar para o próximo ano, mas enfim, pode até deixar aqui o que você tem a dizer. Péssimo eles não são, mas eu preferiria alguma coisa, um nível de jogador mais acima do que, no caso, eu tenho nos dois, né, até porque tem que ter pelo menos mais uns dois, três reservas e eu acho que eles cumpririam bem essa função. Então vamos continuar aqui essa lista, ó, mais uma opção aqui também, no caso de um defensor, né, vou deixar aqui para vocês, ele que é argentino, mas joga no futebol uruguaio. O zagueiro é, então, o Alexander Barbosa, ele tem 28 anos de idade, de acordo aqui com o Sudaca Brasil, ele tem uma ótima saída de bola, muito forte no jogo aéreo, tem 1,92m de altura e muito preciso na marcação. E é uma opção aí pelo lado esquerdo, o canhoto, né, ou a função que tem feito nesse ano o Castan. Ele tem 28 anos de idade, joga, então, nessa temporada pelo Libertá do Paraguai, o terceiro ano seguido dele por lá, sempre sendo como titular. Já passou também na base do River Plate, no profissional também e no profissional do Independente, né, mas se encontrou lá no Libertá, onde tem números bem interessantes de gols também, ó, 44 jogos, 6 gols marcados e 2 assistências. É um desempenho bem interessante também do zagueiro nessa parte ofensiva. Somando os números dele, desde quando ele chegou no clube, em 2021, já foram mais de 120 jogos nesse período, e é incrível o quanto que ele contribui para gols, né. Além dele ter marcado diretamente 9 gols, ele deu ainda mais 6 assistências, são números realmente impressionantes de participações ofensivas dele, e defensivamente tem sido um dos destaques da equipe do Libertá. Não consigo ver até quando vai o seu contrato com a equipe, porém, quem sabe, não poderia ser uma aposta, né, de um zagueiro aí argentino. Já passou, então, na base do River Plate, profissionalmente jogou pelo River Plate somente em 2018, 6 jogos, e passou aí por outros clubes emprestados, né, pelo próprio Defensa e Justiça, e no Atlético Rafaela, além também no Independente, entre 2020 e 2021. Pelo Independente até jogou um pouco mais, foram aí 26 jogos, mas acabou não dando muito certo, né. Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha dessa opção de zagueiro, o Alexander Barbosa? Tem algumas características que podem ser uma boa, né, tanto em relação à altura, o jogo aéreo, 28 anos de idade, e canhoto, que é aquela coisa. Tudo bem que o Castan é titular, eu não trocaria o Castan em um zagueiro que eu nunca vi jogando, mas eu acho que o Cruzeiro precisa de ter algumas opções, né. E se o Castan fica suspenso? Se ele se desona? Quem que vai ser o zagueiro reserva pelo lado esquerdo? Não tem ninguém? Então, essa é uma questão a se pensar. Bom, mais uma opção aqui de defensor, mais um zagueiro em relação ao Santiago Nunes. Eu vou deixar aqui, ó, zagueiro, então, que, no caso, tem 23 anos de idade, joga aí pelo Estudiantes, uma das primeiras temporadas dele como profissional, e tem tido esse ótimo desempenho, né. Vou deixar aqui, então, ó, ele começou a jogar a partir da temporada passada, somou cinco jogos no ano passado, na reta final do ano, e aí começou essa temporada de 2023, jogando todos os jogos, basicamente, pela equipe do Estudiantes, 43 partidas e um gol marcado. Até vi ele sendo especulado em alguns times menores, do futebol francês e da Espanha, mas ainda não teve algum avanço, né, pra venda em definitivo do jogador, que, de acordo com o site Transdemarket, está avaliado em um pouco mais de 6 milhões e meio de reais. Se fosse esse valor realmente, né, que eu acho até barato, não seria tão difícil, assim, de pensar nessa possibilidade de contratação, não, do Santiago Nunes, que eu acho uma boa opção, tá. Eu acho que o Cruzeiro seria uma boa pensar em um zagueiro, que ele, apesar da idade, eu acho que chegaria pra brigar realmente pela titularidade. Não sei se seria um titular inquestionável, né. Aí seria um jogador mais experiente, de um clube ali, um estudiante, tudo bem, né, mas um cara ali que já joga há vários anos, ok. Mas, de qualquer forma, parece ter um bom potencial, e eu acho que é interessante o Cruzeiro ficar de olho, que eu até já trouxe, né, a informação aqui pra vocês, que a Raposa tem ficado de olho, tanto no futebol argentino, no futebol uruguaio, e no futebol colombiano. Acho que a tendência, se chegar um jogador de fora, seja dessas três ligas, né. Bom, e o último aqui, ó, achei interessante também, esse atacante, o Tadeu Alente, eu acho que essa é a pronúncia, né, ele tem 24 anos de idade, tá, não é 21, no caso, de acordo aqui com o goleiro Sudaki, ele pode fazer qualquer função no ataque, seja uma opção de falso 9, uma opção de ponta direita, ponta esquerda, e eu pesquisei aqui, realmente é um cara que tem feito esse papel, nos últimos anos, jogando pelo Godoy Cruz, lá do futebol argentino, da primeira divisão, aqui, ó, nessa temporada, então, 37 jogos, 10 gols marcados, na primeira divisão foram 6 gols, e na Copa, com mais 4 gols, né, e ainda deu 2 assistências, na liga, onde, na primeira divisão, 22 jogos, 6 gols, e 2 passes, ano passado já tinha ido bem, pela equipe, onde, pelo que eu vi aqui, na temporada de 2022, ele jogava mais como um ponto esquerda, e nesse ano, tem jogado mais como um centralizado, mas, enfim, pode fazer muito bem essas duas funções, pelo Godoy Cruz, ano passado, 42 jogos, 5 gols, e 2 assistências, ele que é revelado pelo Instituto, onde começou a jogar profissionalmente, em 2021, com 22 anos de idade, e lá na Argentina, tem muitos jogadores assim, né, que começam a jogar profissionalmente mais velho, ali, ó, com 21, 22 anos, tem bastante, eu mostrei aqui dois pra vocês, né, tanto o Zagueiro dos Estudiantes, o Santiago Nunes, conta aqui, o Tadeu Alende, que ele começou a jogar bem mais velho, não foi com 16, 17 anos, mas,